Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Ghostface! Mais um videozinho com o Ghostface, tá bom? Finalmente, faz também um tempo que eu não trago esse cliente aqui pro canal. E lançou essa nova skinzinha dele aí, tá bom? Que eu cheguei até a comprar na época que lançou. Pra poder fazer um video que acabou que eu nunca fiz, mas nunca é tarde, tá bom? Esse videozinho aqui vai ser bem legal com essa nova skinzinha aí. E eu trouxe uma build bem diferente que eu vou explicar pra vocês. Na verdade, eu vou explicar agora, velho. Eu tô aqui com essa build! Que é a build que eu falei pra vocês, é uma buildinha que eu nunca usei pra ele também. É a primeira vez que eu tô testando, tá ligado? Ela me parece ser bem interessante, parece que ela vai funcionar muito bem. Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano. Essa build consiste no... Babichu and Kili! Toda vez que engancha o Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancha. No total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Nurse's Calling, que quando a pessoa tá se relando e eu tiver pelo menos 28 metros desse Survivor, eu consigo vê-lo. Então é bom porque o poder dele é ser stealth, certo? E, tipo, ele fica stealth, o cara não ouve raio de terror, não tem a headlight na frente do Kili, o cara não sabe que eu tô perto, tá ligado? E eu, sabendo que ele tá se relando, posso surpreender ele caso eu esteja nesse modo stealth, tá ligado? Pra eles desativarem esse modo stealth, é só eles olharem pra mim. E aí desative esse modo, tá ligado? Mas aí, caso não desative, eu vou ficar com essa pemba aí até os caras me olhar e me desativar, tá ligado? E aí eu consigo pegar a geração de surpresa mais com esse perk, que é muito bom, velho. Aqui eu vou com o Trillium Tremors, tá bom? Que quando eu pego alguém no colo, todos os geradores são bloqueados por 16 segundos e eles ficam com a hora branca pra mim. Os geradores que não são desbloqueados são os que estão sendo feitos, ou seja, o gerador que não fica com a hora branca é o que tá sendo feito e é o que eu vou depois que engaixar o cara. E esse perk tem um cooldown de um minutinho, aí tem que esperar um minutinho pra poder, caso eu for pegar alguém de novo, tem que esperar um minutinho pelo menos pra poder usar de novo, né, os geradores bloquearem de novo, senão não funciona. Aqui eu vou com o Corrupt Intervention, que pra mim esse perk é quase obrigatório, eu não uso muito ele, na verdade, mas é porque eu sou vida louca, na real, tu tem que usar, tu é meio que obrigado a usar, ainda mais que se for um killer fraco, tu pode tomar um J-Rush muito fácil. Ele basicamente bloqueia três geradores no primeiro dois minutos de partida, ele escolhe três geradores pelo mapa e bloqueiam ele, geralmente, onde os survivors nascem, tá ligado? Que aí impede dele de rushar o gerador logo de início, então esse perkzinho aqui é muito bom e pode funcionar muito bem pra essa build, velho. Aqui eu vou com o Shield Pen, tá bom? Que, como eu disse pra vocês, os survivors podem cancelar esse meu modo furtivo que eu entro com ele, tá ligado? E aí, esse addonzinho faz com que eu consiga recarregar mais rápido pra poder entrar de novo no modo furtivo, porque demora muito pra tu voltar pro modo furtivo sem esse addon, então... É... pra mim é o melhor addon pra ele, porque... Eu consigo voltar muito mais rápido e o forte dele é o poder dele, então, tá ligado? Então, tipo, tu tem que ter esse addon pra poder voltar mais rapidinho, senão demora muito porque eu acabo nem conseguindo usar o poder direito, tá ligado? Porque quando eu estou no modo furtivo, eu consigo stalkear o cara e ele fica exposto, tá ligado? Então, se eu não conseguir fazer muito nessa partida, eu provavelmente perco. E aqui eu vou com o Ozen's Address Book, que é a mesma função do outro addon, então os dois juntos eu consigo recarregar mais rápido ainda o meu modo furtivo, fechou, mano? Então é isso, gente! Bora pra partida! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Eu caí no The Game, mano, a gente deu sorte, porque esse mapinha aqui, ele é bom pro Ghostface, porque ele tem muita parede, tá ligado? E aí eu consigo dar aquela espreitadinha assim na parede, bobeira assim, ó, como que eu não quero... Cara, apareceu algum braço aqui, mas se fosse um braço... Quer dizer, era o braço, né? Mas de alguém decapitado, no caso, né? Mas tá bom, né? A gente finge que a gente não viu, mano? A gente finge que a gente não viu, tá tranquilo, velho? Tá, eu vou... Opa, 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 eu já ouvi gente ali, já ouvi gente ali, velho. Já ouvi gente ali, nós hoje não tá pra brincadeira. A gente não tá pra brincar... O cara já me viu, o cara já me viu. Ele sabe que eu vou dar a volta por aqui. A Nila não me viu. Ela tá muito stalkeada sem me ver. Mais conhecido como Jane, pode ser também. Fiz que eu vou pegar? Aí eu volto aqui no bicho aqui, cadê ele? Dá essa parte aí, amiguinho. Toma! Ah, droga! Nossa, ia ser bonito, tá bom? Você não me... Ah, mas... Aqui, ó, fiz que eu... Aqui ele se ferrou. Geralmente os killers, eles descem aqui, né? Porque eles veem o cara virando. Tá, eu vou simplesmente quebrar essa parte aí e vou nela. Nice. Consegui uma down muito, muito rápida. Isso foi muito bom, velho. O gerador já tá avançadão, que é isso? Acabou de começar, velho. Os caras não me dão uma trela não, mano. Tá, agora tá vendo? Bloqueei o gerador. Então ninguém vai poder voltar pra ele. Inclusive, já tinha gente aqui querendo voltar. Tá, o cara com lanterna, pode crer. Não vou conseguir for o gerador, tá vendo? Tá, tá geral pra cá. Perfeito, velho. O problema é que eu não vou conseguir usar o meu poder aqui, né? Vai ter que ser o M1 mesmo. Porque vai estar todo mundo me vendo agora. Todo mundo me vendo. Absolutamente todo mundo. Todo mundo sabe onde eu tô. Todo mundo sabe localização. Foi magzinha, só que eu sei localização todo mundo também, né? Então... Acho que isso é mais importante pro Killian do que pro survival. Só bora. Dependendo, né, velho? Ela ficou aqui, pode crer. Bom, se ela não for reta, ela morre... É, ela foi reta. Tá, esse looping aqui é extremamente OP, velho. É muito forte isso aqui. Eu tenho que conseguir o mais rápido possível, mano. Pena que ela conseguiu dar uma volta ainda, mas a vida tem dessa. Se ela não atacar, ela morre. Ela foi obrigada a atacar, beleza. Agora é a hora que a gente... O que que ela tá fazendo? Meu Deus, vamos muito conseguir as duas bases daqui, mano. Esse aqui é o looping mais forte do mapa. Opa! Nossa, quase que ela caiu, hein, velho? WTF, por que que ela não atacou? Agora ela morreu, velho. A não sei que ela tenha... É, não tenho legado, não. Ok. Eu respeitei porque se ela não taca, ela morria, né? Então não tem por que tomar o Stanley. Bom, ok. Era a intenção conseguir a Palette e não derrubar ela, bonita. Já que a gente derrubou, melhor ainda. Só bora então, mano. Beleza, amiguinho? Eu provavelmente vou tomar o gerador porque a intenção não era derrubar ela. Eu perdi um tempinho com isso. Talvez eu tome o gerador. Mais o aqui, né, mano? Aqui. Vamos tentar pegar a gente de surpresa aqui, mano. Vamos ver. Ali tem uma portinha. Tá, eles acabaram o bagulho. Pode crer. Ele me viu. Calma aí, cadê? Tá, ela me viu, ela me viu. Ela vai voltar. Ela voltou muito, né? Tá, ela voltou pra caralho. Ok, agora eu vou tentar pegar esse cara aqui então, vai. Aqui ele cai porque... Ah, não. Eu achei que ele ia ficar ali. Seria bem burrice. Aqui, tomou. Nice. Perfeito base. Tu agacha e vai de costas. Tu some... Tu some em cima e ainda tira a red light. O cara não tem como saber. Ele geralmente vai achar que tu deu a volta, tá ligado? Ok, miguel. Bom, agora vamos nesse cara. Ele... É, ele vai... Não, aqui não tem palitinho. Então ele morreu. Balance... Não, não tem. GG, nice. E tomamos só um gerador por enquanto. Só bora. Tá indo bem a partida. Tá indo muito bem, mano. Tá me mandando bem. Beleza, amiguinho. Nossa, acho que eu tava ouvindo. Sempre acho que eu tô ouvindo alguém, mas na verdade é só impressão minha. Ok? Geradores brancos. Então, ó. Sabia? Tá vendo? Esse gerador não tava branco, então já a gente é aqui. E havia mina já. Pode crer, velho. Aqui... Aqui... Tá, aqui tem uma palitinha que é arriscada. Nice. Falei essa palitinha arriscada. Dá pra dar mais de game aqui e o cara acaba morrendo. Acaba caindo. Só bora então, mano. Agora... Agora sim a gente começou a pressão de mapa... Absurda, velho. Que eu vou enganchar ela pertinho do cara do gancho. Meu amigo. Beleza. Já salvaram o cara ali. Pode crer a primeira dela. Não, é a segunda dela. Foi, amiguinho. Dead ride. Bora, pode crer. Bora, imaginei. Tá, só que eu não vou nele. Eu vou nesse cara aqui. Beleza. Eu não tô usando muito o poder, mano. Eu tenho que focar em usar o poder, velho. É que eu não tô conseguindo usar o poder direito. Ela vai pular esse pá, mano. Pulou mesmo, pulou mesmo. Vai dar de cara comigo. Ah, não. Droga. Droga. Foi quase, foi quase. Tem alguém aqui, mano? Ah, eu achei muito que ela ia ficar aqui, velho. Droga. Eu foquei achando que ela ia ficar aqui. Ela só socorre no retão mesmo. Ah, lenda. Ela mandou bem aqui, velho. Opa, tem uns caras... Não, não. Seria bom agora eu estar com o poder, ó. Tá vendo? O poder agora seria essencial. Beleza, amiguinho. É bom. Não era ela que eu queria, mas ok, velho. Ah, ok. Acabou mirando nela mesmo o bagulho. Ai, que isso? Caramba, mano. Eu apertei o CTRL sem querer. Eu achei que eu tinha caído. Daí eu vi que eu estava em cima. Meu Deus. Tá. Os dois estavam em gancho, certo? Eram os dois que eu tinha enganchado. Pode crer. Bom, eu vou pegar ele. Alguém vai ter DS, mano. Tá, ele não tinha DS. Que bom. Perfeito. Já me ganhei um tempinho aqui. A Jane, ela já morre, mano. Tá, só que ela levantou no breakable. Pode crer, pode crer, pode crer. Tá bom. Vamos pra ficar com... Pra não ter... Ficar sem graça. Vamos dar uma chancinha pra ela. Nossa, olha os caras aqui se rilando, mano. Eu posso muito stalkear ele agora. Tá. Nice. Perfeito. Bom, eu avancei bastante o stalke dela. Achando ela agora, eu já posso stalkear e derrubar ela. Só que, por enquanto, vamos no início. Na próxima, Chase, eu resolvo isso com ela. O cara é um deus do jogo. O cara tá com um quick and quiet, que é um... Quando você faz uma ação rápida, você dá uma notificação na tela do kill. Quando você pula uma pallet rápida, entra num armário rápido, esse break faz com que não tenha esse barulho. Ele achou que isso ia dar certo. É sério mesmo. Na minha frente. Eu tenho... O bagulho tira meu... Tira o barulho, mas não tira meu olho, né? O cara tá achando que tira o olho. Esse break. Não é possível, velho. Olha que eles vão estar muito se rilando aqui. Eu não vou olhar pra eles pra não ativar o gatinho, mas agora eu vou ter que olhar. Não vai ter jeito, né? É isso, cara. Dá um cagaço neles. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês com essa mina. Eu poderia já ter feito ali, mas eu queria derrubar o cara pra ganhar um tempinho. Agora eu vou simplesmente... É, eu vou simplesmente ficar correndo atrás dela. Pode crer. Ela vai atacar esse palito. Eu vou cortar pra cá. Cortar pra cá, porque aí ela tem... Se bem que ela pode descer, né? Lá desceu? Tá, lá desceu. Tá, então não faz muito... Tá, o cara pode me revelar do chão. Eu acho isso muito ridículo. Eu vou tentar pegar ela de surpresa. Calma aí, velho. Calma aí que vai dar certo, mano. Ela se pá, vai ficar em algum parite lá com medo. Ou ela vai simplesmente sair correndo. Pô, às vezes ela nem desceu, né, velho? Às vezes ela nem desceu. Bom, enfim. Deixa ela ali. Vamos deixar ela pra depois mesmo. A gente acabou perdendo ela. Isso aqui foi bem... Meis playminha. Mas aí a vida tem dessa. A gente tenta, mano. Tô vendo gente correndo aqui, ó. Aqui volta a pressão... É a Meg? É a Meg? É a Meg? É uma Meg. Ah, tá. É a Meg que eu quero. É exatamente ela que eu quero. Perfeito, mano. Vem cá, amiguinha. Cadê ela? Só não pode me revelar antes de eu... Tá, ela entrou no armário, mano. A mina é uma deusa. Pode crer. Só que eu não queria pegar ela no armário justamente por... Agora aqui é... Ah! Eu achei que ia ter palha aqui. What the fuck? Ok. E aí, gente. Nice. Eu poderia ter aberto o armário ali, mas eu queria estalcar ela pra... Só pra agarrar mais pontinho mesmo. Ok, vai. Ela também tá com o kicker com edge, pelo visto. Porque ela entrou muito rápido no armário. Ok. Bom, os geradores bloquearam tudo. Vamos ver qual que não vai tá branco que a gente vai voando nele, velho. Vamos ver. Tá, até porque a gente viu no barbecue. Tá, acabaram aqui. Pode crer. Foi bem rápido isso aqui. Agora eu tenho que buscar uma eliminação muito rápida. Eu vou tentar pegar esse cara de surpresa, mano. Ah, não. Pera. Tá, ele me viu. Ele tá me vendo. Aqui tem a... Tá, eu não vou ficar aqui, mano. Eu não vou ficar aqui. Eu vou no Ace. Eu vou no Ace. Bora. Dá uma stalkeadinha no Ace. Avançar já bastante stalke dele. Pode crer. É isso, mano. Ele vai salvar ela provavelmente. É, ele vai salvar. Já salvou. Agora a gente tenta stalkear ele e mata ele. Peraí, aqui é o quê? Tá. Dá pra pegar ele aqui. Dá pra pegar ele aqui. Calma aí. Stalke ele. Stalke ele. Boa. Beleza. Agora é como se os dois tivessem machucados. Beleza. Ele camperou a palha. Eu te imaginei que ele fosse camperar. Agora pra gente conseguir uma pressãozinha maior, a gente vai ir nessa Mag. Se a gente conseguir derrubar ela, vai ser muito bom, velho. Vai ser very nice. Vem cá, amiguinha. Ela vai descer? Tomara que ela... Tá. Ela tem da... Ela não tem da de ar. Eu sei que ela não tem. Ela não zou que ela... Então ela não tem. Nice. Fica aí no chão, amiguinha. Agora eu vou pegar aquele Ace lá, mano. Meu Deus. Aí agora vai ser o tempo certinho do Trillin Trama. Vai carregar? Nice. Carregou, mano. Só bora, velho. Vou pegar ele aqui. Ele eu sei que não vai ter DS, porque ele não era. Ele tá no gancho. Ah, ele vai ter um DS, né? Na minha cara, assim. Eu não lembro. Será que ele já morre? Eu acho que geral já morre no gancho, mano. Tô desconfiado aqui que geral já morre no gancho. Vamos ver... Não, tá. Ele não morre. Então agora sim que todo mundo morre no gancho. Não, vocês não entenderam, velho. Calma aí também, né, mano? Calma aí também. Ela já morre. Ela não tinha DS, então tá morta. Eu vi o cara no gerador daqui, então eu vou correndo aqui, velho. Vamos ver. Vai ter um sovando esse cara. O outro fazendo gerador. É o certo a se fazer. Se o cara morrer no me stalkar, eu desinstalo o game. Hello, amiguinho. Dead hard. Não, tem Dead hard. Então ele só tem um gerador pra se matar. O outro também se matou. Meu Deus do céu, velho. What the fuck? Será que o outro cara não tava pelo gancho, então? Vamos ver se a gente vê no barbecue. Não, não vê mais no barbecue. Ele deve ter entrado no armário. Agora, por que o Ace se matou, então? Não faz muito sentido. Opa, achei, achei, achei. Perfeito, mano. Meu Deus, isso é muito perfeito. Eu acho que o cara é muito perfeito. Porque esse mapa aqui é um saco pra patrulhar a porta, caso eu Ace feche a hatch, tá ligado? Ok, Genizinha. Você, eu sei que morre. Bora, Genizinha. Calma, eu vou tentar stalkear ela. Vou tentar stalkear ela. Deixar ela exposed. Ela subiu. Aqui em cima nunca nasce a hatch. Agora ela desceu de volta. Desceu ou não? Ela subiu? Você não me irrita não, hein? Pra onde ela foi? Ela desceu mesmo, ela desceu mesmo. Peraí, eu ouvi a hatch, eu ouvi a hatch. Eu ouvi a hatch, ela tá pra lá. Se ela não correr pra lá, tô safe. Isso, tô muito safe. Tô muito safe. Ela tá correndo pra um lugar totalmente diferente da hatch. Então tá safe demais, velho. Poderia ter ido e fechado a hatch, mas aí se eu perco ela, eu ia ter que ficar de porta em porta. E esse mapa é um saco pra ficar de porta em porta. Ela tá correndo muito, mano. Tá, ela tá quase, ela tá quase, mano. Ela tá quase. Eu vou tentar dar a volta por aqui. Meu Deus do Simbers. Meu Deus do Simbers. Que partida foi essa, meus amigos? Cê tá doendo, meu irmão? G-G's, velho. Eu vou dar um t-bag aqui, porque eu sou toshuco, mentira. Eu não sou toshuco. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Vai ser só uma partidinha mesmo, porque foi bem longa essa partida. Então eu vou deixar esse videozinho só com nada. Espero de verdade que vocês tenham gostado, fechou? Faz tempo que eu não trago o Ghostface e eu trouxe com uma buildzinha que eu nunca usei pro canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaaaaço. Um abraço. 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 Um abraço.